Música Olha o contra-ataque, a bola com craque, certeza de gol É o Marcel Capretes comandando e a torcida cantou Que categoria você é quem brilha, só tem fera trazendo alegria É o futebol, o esporte show Boa tarde telespectador, estamos chegando mais um sábado com o futebol esporte show Aqui na tela da TV Sorocaba SBT Obrigado pela permissão de entrar em sua casa e falar de futebol, falar de esporte de um jeito diferente Bom, e nesse primeiro sábado de agosto, agosto já em fera mês 8 Vamos falar de futebol? Vamos, claro, vamos falar de futebol amador Conheça a história de mais um time aqui da região Música A gente começou em 2022, em outubro, é outubro de 2022 Então, começou de empresa né, a gente trabalhando junto Tipo, já tava quase uns 3, 4 meses sem ter um lazer pra gente Aí eu comecei a chamar um e outro, perguntar, ó, vamos marcar um futebol, vamos marcar um futebol E o pessoal, ó, vamos e nunca acontecia Aí eu conheci o Marcelo, aí ele abraçou a ideia e depois daí só foi progresso Cara, na realidade, quando a gente começou, a gente começou através da empresa, como o Rafael falou Mas passando o tempo, a gente viu que não ia ficar só naquele fute, como costumou dizer Aquele famoso barba final de semana resenha, a gente, vamos colocar o time pra frente Vamos dar cara ao time, aí começamos a montar o elenco Hoje em dia o elenco tá 100%, mas antigamente, quando a gente começou, assim, a gente vivia apanhando Nos amistosos, mas hoje em dia, graças a Deus, a gente evoluiu bastante Tamo lá e correndo atrás de patrocínios e futuramente entra uma série A3 aí do campeonato aqui da região Nossa, evoluiu 99,99% Porque antes a gente vinha em quadra, meu, ninguém sabia qual posição jogar Atacante virava zagueiro, zagueiro virava atacante Até goleiro ia pro ataque Aí ao decorrer do tempo foi melhorando aos poucos Recentemente a gente jogou, domingo passado foi jogado E nisso a gente ganhou de 8 a 6 Então já foi muito, muito, muito evolutivo, muito bom Teve uma melhora, né? A gente soube entrar em campo mais com a cabeça focada Quando a gente só queria saber mais do final, que era o churrasco Agora não, a gente entra focado na vitória E isso aí mudou bastante E o fruto, bom trabalho do treinador Isso é que vale Isso, a gente tá tendo um evento aqui na quadra Onde a gente joga, do Almerinda Vai ter um evento dia 20 agora Então, a gente já foi convidado e tudo, tudo certinho E vai ser bacana Porque é um evento onde vai ter vários times E em setembro também vai ter mais um campeonato E a gente também já tá também engajado nisso aí O treino da gente é entre si, né? Cada carro, como a gente trabalha Cada carro faz o seu treino separado Mas aí, no final de semana a gente treina Antes de entrar em quadro mesmo no amistoso A gente troca bastante ideia Durante o amistoso a gente conversa nos intervalos O treinador passa a visão pra gente do que ele quer A gente tenta fazer o melhor possível pra dar o resultado no final da partida Não, tem uns jogadores da gente que a gente foi buscar meio que um pouquinho longe, né? Que mora duas cidades depois daqui do Almerinda Onde a gente mora A maioria daqui do bairro mesmo Que trabalhava com a gente Alguns já saíram da empresa Outros não Que veio amigos dos que a gente trabalhava junto Veio agregando junto E aí a gente tá nessa aí O objetivo da gente é cada vez subir, né? O FUT7 E levar o nome do bairro pra onde a gente for Mas eu como falo A gente precisa mais do apoio, do patrocínio, né? Que a gente ainda não tem Pra poder a gente seguir essa caminhada É, vem conhecer o nosso time aí Se tiver alguém aí interessado também em fazer o mexando O patrocínio A gente tá precisando bastante Porque vai agregar muito pra gente Tem time mais antigo Tem time mais recente O que importa é que o futebol de várzea O futebol amador O futebol de rua Nunca vai morrer Bom, intervalo comercial agora Rapidinho, não demora nada Você ligado aqui na TV Sorocaba SBT Neste sabadão No próximo bloco Tem a sua participação pelas redes sociais A gente já volta Clínica Implante Real Transformando sorrisos e vidas Cuide da sua saúde bucal Rua Barão de Jundiaí 533 Você que quer fazer o seu implante dentário Colocar seu aparelho ortodôntico Ou até mesmo trocar sua prótese antiga Vem pra Clínica Implante Real Agende já a sua avaliação Espaço Mamute em Jundiaí Almoço self-service e Marmitex Delivery de segunda a sábado Das 8 da manhã às 2 da tarde Funcionamento no restaurante Das 8 da manhã às 10 da noite De segunda a sábado Espaço Mamute Rua Emílio Pilon Número 44 Vila Arens Em Jundiaí A sua próxima viagem está aqui Lobby Viagens Excelência no atendimento Venha planejar a sua próxima viagem dos sonhos Rua Jundiaí 145 em Itupeva Uniefe Academia Tradição em Jundiaí Rua Maestro Farina 441 na Vila Progresso Uniefe a sua academia Quando o assunto é a nossa vida financeira É hora de pensar em alternativas que trazem impacto positivo E se o melhor para você também for o melhor para todos O Sicred é a alternativa que reinveste recursos na sua região Conte com soluções ideais como conta corrente Cartões, crédito, investimentos, poupança e muito mais Escolha o Sicred onde o dinheiro rende um mundo melhor Abra já sua conta no Sicred Gente que coopera, cresce Olá, sou o Dr. André Berbel Proprietário da Clínica Bem-Estar Uma clínica que possui 24 anos Aqui em Jundiaí, no bairro da Lóis Chaves Uma clínica que conta com vários especialistas Como implantodontistas, endodontistas, periodontistas e ortodontistas Conheça mais sobre a Clínica Bem-Estar Venha nos visitar e nos siga nas redes sociais Você se sente incomodado com seus óculos na hora de jogar futebol, ir à academia, nadar ou praticar qualquer outro esporte? Saiba que a cirurgia refrativa pode corrigir miopia, astigmatismo e hipermetropia Proporcionando maior liberdade no uso dos óculos e mais qualidade de vida Agende uma avaliação com um médico especialista Clínica Oculare Mais de 20 anos de atuação em Jundiaí OrtoBom Colchões Há mais de 50 anos com o melhor para você Tem, além de conforto, um colchão que ofereça cuidado à sua saúde Com 12 fábricas no Brasil, a OrtoBom é a sua melhor opção Pensando em um colchão novo? Vem agora mesmo para a OrtoBom Qualidade e conforto ao seu alcance OrtoBom, especialista em seu bem-estar CM Corretora de Seguros CM Corretora de Seguros Trabalhando pela sua segurança e proteção do seu patrimônio Seguros para pessoa física e pessoa jurídica Financiamentos, planos de saúde Entre em contato agora Telefone código 1145219131 Ou as redes sociais cm.seg CM Corretora de Seguros Embalagem Fácil Festas A maior loja de Jundiaí Vendas também pelo e-commerce para todo o Brasil via internet Balões personalizados Temas e diversos itens de festas Temos também embalagens Avenida São Paulo 850 Vila Arens, Jundiaí Telefone 119-7658-7871 Doutor Terno Loja de roupas masculinas em Jundiaí O seu traje especial está aqui Elegância e sofisticação Rua Bernardino de Campos Rua Bernardino de Campos 177 no centro de Jundiaí Rua Bernardino de Campos 177 no centro de Jundiaí Rua Bernardino de Campos 177 no centro de Jundiaí